Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química. Hoje para mais um Química em Artigos, o quadro aqui do canal onde eu compartilho com vocês o que eu achei interessante na literatura em Química. Hoje voltamos então para um artigo recente. Eu recebi na newsletter do JOC, do Journal of Organic Chemistry, esse artigo que é bem interessante. Ele fala sobre moléculas que servem como reconhecedores quirais. O que é isso? Quando nós temos uma molécula quiral e, portanto, ela aparece na forma de enantiômeros, esses enantiômeros não são a mesma molécula, porém, são muito parecidos. As propriedades físicas são as mesmas, as propriedades estruturais são bem parecidas. Entretanto, por serem muito parecidos, a gente não consegue separá-los com tanta eficiência, em uma mistura racêmica, por exemplo. Mas existem algumas moléculas que têm uma seletividade reacional com alguns enantiômeros. Algumas moléculas preferem reagir com o enantiômero R, outras preferem reagir com o enantiômero S. E boa parte dessa seletividade vem de pequenos efeitos estruturais, a maior parte delas. Uma ligação de hidrogênio que está presente em um caso e não no outro, uma interação intermolecular, o efeito estérico que um enantiômero provoca e o outro não. Enfim, são coisas muito pequenas, mas que acabam alterando parâmetros como o ΔH reacional, o ΔS reacional, e isso faz com que algumas moléculas tenham uma elevada seletividade. Do ponto de vista biológico, isso é muito comum. Boa parte dos nossos medicamentos são um enantiômero específico. Eu mostro alguns exemplos disso no vídeo que eu falei sobre quiralidade, vou deixar aqui na descrição, vale a pena ver o vídeo. Então, esses medicamentos, eles atuam como fármaco em uma forma enantiomérica, enquanto na outra é inativo ou, às vezes, pode agir como veneno. É o caso da talidomida. A talidomida, em uma das suas formas, age como fármaco e a outra acaba provocando má formação congênita em fetos. Então, o nosso organismo tem um elevado reconhecimento quiral. Nós temos moléculas que conseguem detectar se é o isômero S ou se é o isômero R. Só que sintetizar moléculas que tenham capacidade de reconhecimento quiral é uma tarefa muito difícil. Não tem como a gente saber previamente se essa molécula vai ser um bom reconhecedor ou não. Os autores, então, eles conseguiram sintetizar duas moléculas que atuam no contexto como sendo hospedeiro. Ela não reage com o hóspede, não reage com a molécula-alvo, mas interage com a molécula-alvo, captura a molécula-alvo em um processo que nós chamamos de hóspede-hospedeiro. Essas duas moléculas são essas representadas no gráfico abstract. Ambas possuem braços de açúcar, um grupo açúcar, que naturalmente apresenta características quirais. E, diga-se de passagem, eu achei muito feio esse gráfico abstract, mas eles conseguiram sintetizar algumas moléculas com essa capacidade. Aqui a gente consegue ver a estrutura das moléculas. São muito parecidas. Aqui nós temos os grupos açúcares. Temos a possibilidade de várias ligações de hidrogênio para exatamente capturar o hospedeiro. A molécula 1 possui 4 possibilidades. A molécula 2 possui 6 possibilidades de ligação de hidrogênio. E eles colocaram essas moléculas para reagir com, primeiramente, a molécula aquiral. E eles perceberam que, com moléculas aquirais, a relação é a mesma das duas moléculas, não tem preferência nenhuma. Porém, quando o hospedeiro era aquiral, a molécula 1, por exemplo, tinha um processo de reconhecimento do aquiral mais eficiente. Ela era mais seletiva do que a molécula 2. A molécula 1 teve uma capacidade seletiva maior para hóspedes carboxilato. Todos eles aqui são aquirais. Os carboxilatos, então, interagiram melhor com a molécula 1. A molécula 2, no entanto, interagiu de forma mais eficiente com os derivados de aminoácidos. Provavelmente, isso se deve a interações de hidrogênio com esse hidrogênio ligado ao átomo de nitrogênio. Lembra que a molécula 2 possui mais interações de hidrogênio possíveis. Eles até fizeram esse esquema aqui, onde o hóspede era estabilizado devido a essa ligação com a cadeia lateral dos hóspedes derivados de aminoácidos. Então, essa foi a explicação proposta. Eles até conseguiram uma relativamente boa seletividade. Não foi algo muito elevado. A razão não foi tão grande assim. Porém, principalmente o composto 1 apresentou uma maior seletividade. Eu consigo reconhecer compostos quirais diferentes. Eu consigo reconhecer o composto R do composto S. De novo, não foi um resultado absurdo, mas eles conseguiram uma molécula que tinha uma parcial seletividade. O que já é grande coisa, porque é muito complicado da gente sintetizar esse tipo de molécula. Eles conseguiram, inclusive, a estrutura cristalina dessas moléculas interagindo com um determinado hóspede. Vamos dar uma olhada? Bom, pessoal, aqui a gente consegue ver a estrutura do composto 1. Temos aqui a molécula de água no centro do que seria, entre aspas, a cavidade provocada pelo hospedeiro. Só que uma coisa muito interessante é que, para esse composto, os braços de açúcar, que a gente consegue perceber aqui, estão do mesmo lado, estão até relativamente próximos. Os dados de ressonância magnética nuclear mostram que existe uma diferenciação da posição desses prótons quando ele está complexado e quando ele está livre. mostrando que, na maioria dos casos, não esse daqui, porque a molécula de água era mais como um solvente, mas, no caso de uma molécula aquiral atuando como hóspede, esses braços de açúcar favoreciam as interações. Tinha, por exemplo, alguma interação de hidrogênio envolvida. Tanto é que eram modificados na forma livre e na forma complexada. Agora, o composto 2, e aqui já tem até uma molécula complexada a ele, ele tem uma estrutura diferente. A gente percebe que os braços de açúcar estão para fora, estão bem distantes um em relação ao outro. Os dados de RMN mostram que essa molécula, quando complexada e quando livre, apresentam o mesmo deslocamento químico para esses prótons. Ou seja, esses átomos de hidrogênio dos braços de açúcar não participam da interação com o hóspede devido à distância. Provavelmente, devido a isso, que o composto 1 é mais seletivo. Ele consegue ter um reconhecimento quiral maior do que o composto 2, porque ali nós temos mais grupos participando da interação com o hóspede. Então, é mais ou menos isso o que esse artigo nos apresenta. São algumas moléculas que atuam como reconhecedores quirais, o que é uma coisa muito difícil de ser feita. E mesmo essa separação, esse reconhecimento não sendo tão eficiente, um pouco que ele já é, já vale a publicação no Journal of Organic Chemistry. Vale a pena a lida desse artigo porque ele utiliza RMN como técnica de reconhecimento, ele fala de síntese orgânica, ele fala de quiralidade, que é um assunto muito, muito interessante, tem estrutura cristalina, tem um artigo muito legal. Então, pessoal, essa é a dica de hoje do Química Artigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê o seu like, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e até a próxima do Universidade da Química.